Na Minha Rua Ela revela o terror do mexerico Onde eu estou, se ela for chegando Eu vou me retirando, juro que lá eu não fico A minha vida que era tranquila Naquela vila quase que se arrasa Estou com medo de perder a linha Porque a vizinha é mesmo uma brasa Os meus vizinhos já se reuniram E não conseguiram quebrar sua asa O carteiro, o tintureiro, o jornaleiro Todo já correram no portão da sua casa Ela defama, roga praga e xinga A sua língua tem veneno demais Até mesmo os vendedores de carnê Já tiveram que correr e ela correu atrás As pessoas que pregam religião Tá no seu portão, já não bate mais Um certo dia ela pegou uma taquara E quebrou na cara do entregador de gás Essa vizinha vive pra fazer intriga Provoca briga, apanha e não regua Certa vez ela brigou com o lixeiro Foi um show verdadeiro lá naquela rua O lixeiro já cansado dos fuchichos Misturou ela no lixo e bateu na cara sua Mesmo assim a fuchiqueira não se emenda Ela veio de encomenda e o fuchico continua Continua naquela rua Continua naquela rua Continua naquela rua Obrigado.